A completa loucura chamada Clube de Regatas Vasco da Gama e os efeitos caóticos que a 777 Partners fez no nosso Cruz Maltinho. Grandes consequências, meu amigo torcedor. A última bomba que de fato eu venho trazer aqui a vocês é uma informação dada e confirmada nesta tarde de hoje que traz à tona o fato do Vasco da Gama ter perdido 10% de suas ações. O CRVG, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco Associativo que hoje detém 70% das ações da SAF após essa ação fica apenas com 60%. Sabe o que motivou a perda dessas ações, desses 10%? Uma ação na justiça feita por um escritório de advocacia contratado lá em 2022 pela gestão Salgado para auxiliar a venda da SAF Cruz Maltina. O grande responsável pela contratação desse escritório de advocacia, à época, foi o vice-presidente jurídico do Vasco, Zeca Bulhões. O Vasco perde 10% das ações para esse escritório de advocacia contratado, à época, pelo Zeca Bulhões. A gente vai explicar essa situação, vai trazer o que está acontecendo, porque 10% das ações da SAF é muito dinheiro, é um grande problema. O Vasco já se pronunciou através de uma nota agora há pouco, a gente vai também explicar o que está acontecendo, mas é uma situação muito séria, uma situação muito grave, que é mais o efeito dessa venda para o grupo norte-americano. Além disso, vamos falar também sobre empréstimos que vêm acontecendo. Vasco da Gama hoje confirmou duas saídas. Falar também sobre a questão envolvendo reforço, o fato do Vasco não estar conseguindo contratar reforço no mercado por conta da sua condição financeira. Meu amigo torcedor vascaíno, um fala gigante assim, muito importante, tá? Eu não vou falar que será um vídeo legal de assistir, um vídeo cheio de informações positivas, mas é um vídeo importante para você, como torcedor vascaíno, entender o que está acontecendo nesse momento dentro do nosso Vasco da Gama. Show de bola, Vascão? Vambora, antes, porém, rapidinho de começar esse vídeo, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Nós estamos aqui todos os dias, três vezes por dia, tá? E eu conto muito aí com a sua presença, conto muito com a sua inscrição. Tem muita gente que está aqui diariamente, mas não se inscreve no nosso canal. Então a gente conta com você. Caso não sejam inscritos, se inscrevam e ajudem o nosso crescimento. E deixe seu like também, que é de sua importância para a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Show de bola, Vascão? Vambora, então. Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco. Falar primeiro sobre saída, tá? Primeira saída confirmada pelo próprio Vasco. Sensuária de imprensa passou pra gente logo pela parte da manhã de hoje. Que a saída dos zagueiros é Vitor. Vitor está de saída do Vasco para a União Leiria da 2ª Divisão do Futebol Português. O atleta que tem os seus direitos econômicos ligados ao Vasco da Gama, está emprestado ao Voltaço, Volta Redonda, como que hoje disputa a Série C do Brasileirão. E ele encerrou o seu vínculo com o Voltaço para voltar ao Vasco da Gama. Mas esse retorno ao Vasco da Gama foi para que um novo vínculo contratual viesse a ser assinado. Exatamente com a União Leiria. Zé, Vitor, já está em território português. Chegou ao Vasco em 2020, ainda no sub-20 do Cruz Maltino. Estou em 14 partidas pela equipe profissional e hoje não pertence mais ao Cruz Maltino. O Vasco libera o Zé Vitor para o Clube de Portugal, para a União Leiria, de forma gratuita, permanecendo com 50% do seu passe. Show, então. A gente, é claro, deseja aí toda sorte do mundo ao Zé Vitor, jogador aí cria da base Cruz Maltino, que vai agora rumar para o futebol português. Falando em futebol português e falando em saída, teve também mais uma saída confirmada hoje. O Vasco, através de redes sociais, comunica aí o acordo com o Rio Ave de Portugal, clube da primeira divisão do futebol português, do empréstimo do Cleiton. Atacante, comprado pelo Vasco da Gama por R$ 19 milhões no início da temporada junto ao Casa Pia, foi emprestado ao Rio Ave nestes últimos dias. As negociações avançaram e hoje foi-se oficializado. Documentos entre Vasco, Cleiton, Casa Pia e Rio Ave já estão assinados. Falta apenas nesse momento o trâmite no TMS da FIFA, mas está tudo certo. O Rio Ave, inclusive, já anunciou o Cleiton nessa manhã de hoje como o novo reforço do Rio Ave para a temporada de 2024-2025. Uma apresentação assim, meu amigo torcedor, até muito especial, muito grande. O Cleiton, 0-9, vai vestir muito provavelmente a camisa de número 9 no Rio Ave, com a hashtag a bordo, assim que foi apresentado no clube português. É um atleta que chega com muito respeito a Portugal por tudo aquilo que fez Cleiton nessa última temporada com a camisa do Casa Pia. O Casa Pia é um clube de pequena prateleira do futebol de Portugal e o Cleiton foi o grande nome do Casa Pia nesta última temporada. Números muito bons, destaque em jogos, gols em clubes grandes de Portugal, se não me engano o Cleiton marcou um gol contra o Sporting, contra o Benfica, contra a vitória de Guimarães. Tudo isso fez com que no futebol português o Cleiton tivesse um respeito muito grande, mas não deu certo no Brasil, não deu certo no Vasco, não deu liga aqui. A gente tinha um baita de um atacante, tem que é o Pablo Verrete, o Cleiton jamais iria tomar a posição do atacante Verrete. E exatamente por conta disso ele volta ao futebol de Portugal com moral, sim, mas sem ter brilhado aqui no futebol brasileiro. Um empréstimo até o meio do ano que vem com opção de compra no contrato. E falando ainda em saída, torcedor vascaíno. O Vasco hoje busca novas saídas no elenco. A gente vem conversando com vocês sobre isso, né? A gente vem trazendo à mesa a situação do Vasco da Gama, uma equipe que hoje não relaciona mais o técnico Rafael Paiva. Nomes como Galdamês, Praxedes, Serginho, Rossi. Um grande motivo para essas ausências na lista de relacionados se dá sim por um desejo grande. Hoje do departamento de futebol do Vasco da Gama com relação à saída desses jogadores. O Vasco hoje busca sim um novo clube para que esses atletas rumem e vista a camisa de um outro clube de futebol que se dá um Vasco. Porém, qual é a grande situação? E aí eu aqui já começo a falar um pouquinho sobre esse efeito de 777 no nosso Vasco. A grande situação é que clubes vêm sim de fora para sentar à mesa com o Vasco e entender como faz para contratar um Galdamês, como faz para contratar um Rossi, como faz para contratar um Serginho. Mas no momento que senta na mesa para conversar com o Vasco da Gama, um grande impeditivo para o negócio ser selado, ou seja, ser fechado, é a questão financeira, é a questão do contrato, é a questão salarial. Por quê? Porque as informações que nós temos é que Galdamês, que Eric Marcos, que Rossi, que Serginho, que Prachedes, que Zé Gabriel, jogadores como esse, têm um alto salário no Vasco da Gama. E me desculpe, tá? Com todo o respeito, do mundo, mas Rossi, mais Serginho, mais Zé Gabriel, o Eric Marcos talvez não, porque é um jogador jovem, mas jogadores como esses são atletas que, se não no Vasco, não estariam nem sequer em um clube médio do futebol brasileiro. São jogadores que não têm espaço em São Paulo, não têm espaço em Cruzeiro, não têm espaço em, assim, olhando para a tabela, em Juventude, não têm espaço em Atlético Goianiense, não têm, não têm espaço. São jogadores que olham para um mercado, talvez da Série B, ou para um mercado como Criciúma. É esse o futuro desses atletas. Um Paissão Duro, e com todo o respeito do mundo, as equipes. Um Coritiba, ou talvez nem um Coritiba, né? Não sei. Um Figueirense, um Paraná. É esse tipo. Você acha que o Rossi, ele tem mercado na primeira divisão? Você acha que o Serginho, ele tem mercado em um clube grande da primeira divisão? É claro que não. E sabe qual é a grande questão? Que esses caras, esses atletas, esses profissionais, eles recebem salário no Vasco, jogador grande, sendo que não são, cara. Não são. Galdamês não é jogador grande. O Serginho não é jogador grande. O Rossi não é jogador grande. Não é. Mas o Serginho tem um salário superior aos 350 mil reais. O Galdamês tem um salário superior a 500 mil reais. E você acha que esses atletas, com um salário desses, vai jogar em clube da segunda divisão? Não. Mas sabe por quê? Porque clubes da segunda divisão não têm condições financeiras de pagar tanto por um jogador. E se for pra pagar, não vai pagar no Serginho. Não vai pagar no Galdamês. O Vasco é top 5, põe o salarial do futebol brasileiro. Sabe por quê? Porque paga 500 pro Serginho, 500 pro Galdamês, 400, 500 pro Rossi. Aí a Folha, ó, vai lá pra cima. E tem gente que ainda acha que o Paia é caro. O Paia é barato, a ponto de comparação com esses jogadores. O Paia é barato. Barato. Então essa é a situação. Clubes vêm negociar com o Vasco. O Vasco não quer tê-los no elenco. Mas os clubes não conseguem porque os jogadores recebem muito no Vasco. Salário fora do normal. Que clubes onde esses jogadores deveriam jogar não têm condições de pagar. E aí a gente tem que falar. O que fizeram no Vasco da Gama tem que ser investigado, cara. Tem que ser investigado. Esse superfaturamento não é normal, irmão. Não é normal o que fizeram no Vasco. Me desculpe. Não é normal. Salários tão altos para jogadores tão ruins. E são ruins, cara. Me desculpem. Vocês são ruins. São ruins. Não tô atacando o CPF de ninguém. De ninguém. Mas o CNPJ de vocês eu posso atacar. Porque aqui é papo de alguém que cobre o Vasco. Alguém que ama o Vasco. Alguém que trabalha com o Vasco. E alguém que tem que criticar o que acontece no Vasco. E vocês são ruins naquilo que fazem. E recebem muito. Muito. Pra não entregar nem um pouquinho do valor que pagam. Que recebem, né? Perdão. Mas enfim, esse é um grande desafio. É um grande problema que o Vasco da Gama hoje enfrenta. O problema vindo da 777. Superfaturou vários contratos. O Clayton é um superfaturamento. Pagar 19 milhões no Clayton. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. E aí o Vasco vem enfrentando problemas. Por quê? Porque o Vasco não tem grana pra contratar. Porque o Vasco tem dívidas pra pagar. Dívidas pra pagar. Dívidas de premiações atrasadas. Bonificações atrasadas. Parcelas atrasadas. A 777. Ela tinha um padrão de compra da seguinte maneira. Chega no Casa Pia, por exemplo. E fala assim. Casa Pia. Eu quero Clayton. Casa Pia vira e fala. Olha só a 777. Quero X. A 777 vira e fala. Tá bom. Eu vou comprar. Mas olha só a Casa Pia. Eu não tenho dinheiro agora. O que a gente vai fazer? Eu compro. Eu pego o jogador por empréstimo. Deixo ele aqui um ano. E lá no final do empréstimo. Eu tenho que ser obrigado a comprar ele. Aí lá no final desse empréstimo. Eu te dou os 19 milhões de reais. Fechado, Casa Pia? Fechado. Chega no Atlético Paranense. Fala assim. Atlético. Eu quero o Gumora. Pode ser, Atlético? Atlético. Pode. Quero 10 milhões no Gumora, Vasco. Aí o Vasco, em nome da 777, ele fala assim. Atlético hoje, eu tô sem grana. Mas vai cair um aporte ali em setembro. De 320, 270 milhões. Aí o que a gente vai fazer? Lá no final do ano, eu te dou a grana. Pode ser, Atlético? Atlético fala. Claro. A gente vai fazer o empréstimo de um ano. Com obrigação de compra no final do contrato. Pode ser? Fechado. Joga pra frente. Quando o Vasco comprava um jogador e pagava um valor na hora. Sem ser por empréstimo. O Vasco não pagava tudo. A vista. O Vasco jogava pra várias parcelas. Foi assim com o Capasso. Foi assim com o Puma. Foi assim com o Léo. Foi assim com o Piton. O único jogador que o Vasco pagou à vista foi o Pedro Raul, à época, junto ao Caxiua Reissol. De resto, todos os atletas que vieram ao Vasco da Gama foram nesse sentido. Parcelando. E qual é o problema da parcela? Porque a parcela, ela vai sendo jogada pra frente. O Vasco hoje tem parcelas a pagar de atletas que não foi a gestão do Pedrinho que contratou. Mas foi a gestão da 777. O Vasco, ele vendia o almoço pra pagar a janta. E hoje essa situação tá acontecendo. E sabe qual é o grande problema? Que as dívidas feitas pelo grupo norte-americano, as parcelas não pagas de contratações, de compras perfaturadas feitas pelo grupo norte-americano, atrapalham o Vasco hoje de contratar. O Vasco hoje não consegue contratar no mercado que tem dívidas de transferências, que tem premiações, perdão, a serem pagas, tem bonificações a serem pragas. E havia uma expectativa grande de que o Pedrinho, quando tomasse o Vasco da Gama, tivesse um caixa preparado para que com esse caixa utilizasse a fazer contratações na janela do meio do ano. Mas não tem. Além de um caixa vazio encontrado, foi-se encontrada dívidas também. Então essa é a situação hoje do Vasco da Gama. É só pra vocês entenderem quão danoso foi o grupo norte-americano para o Vasco. E que vocês entendam de uma vez por todas. A pior coisa que poderia ter acontecido no Vasco da Gama foi a 777 Partners entrar no nosso clube. Acabaram com o Vasco. O grupo norte-americano acabou com o Vasco da Gama. Então o Vasco hoje sim, não tem dinheiro pra contratar. Se a gente ver o Vasco falando em contratar, é esses 2 milhões e meio no Gonzalo Alvarez, que é um chileno, é um empréstimo, ou é um jogador livre no mercado e o Vasco consegue contratar de graça pagando o salário. É dessa forma. E ponto. Não sonhem mais do que isso. Que a 777 acabou com o Vasco. E a situação é tão caótica que acabou de ser confirmado, dada uma informação pelo blog do Anselmo Góes, do jornal O Globo, que hoje a desembargadora Márcia Ferreira Alvarenga, da 8ª Câmara de Direito Privado do TJRJ, rejeitou uma grava apresentada pelo Vasco da Gama por estar simplesmente fora do prazo. Em julho, o TJRJ do Rio de Janeiro ordenhou a penhora de 10% das ações da SAF Cruz Maltina. A penhora, ela estava sendo pedida por parte de um escritório de advocacia aqui do Rio de Janeiro. Esse escritório de advocacia do Rio, ele cobra 3 milhões e meio de reais por conta de um não pagamento de honorários pelos serviços prestados lá em 2022. Esse escritório prestou os serviços ao Vasco da Gama durante o processo de venda. Serviços prestados à época. Serviços prestados. Deu 3 bilhões e meio de reais. Isso é muita grana. Um valor completamente exorbitante quanto ao mercado. Fora dos padrões do mercado. Mas é o valor que o escritório de advocacia pede. E entrou com essa penhora na justiça, pedindo 10% das ações da SAF do Vasco. Hoje foi-se alegado que o Vasco respondeu o agravo, apresentou um agravo, perdão, atrasado e foi-se rejeitado. Então, esse escritório de advocacia teria vencido nessa batalha judicial e recebido 10% das ações do Vasco. Mas acabou-se, nesses últimos minutos, o Vasco da Gama se pronunciando quanto exatamente a situação desses 10% das ações através do Egito Oceado. O Vasco diz assim. Para esclarecer, e aí, só abrindo um parênteses aqui, o Vasco esclarece e bate ainda. Machuca. Para esclarecer a notícia publicada sobre a suposta perda de prazo de recurso no qual se discute a penhora das ações de titularidade do CRVG, por escritório de advocacia contratado pela gestão anterior, com o de regatas Vasco da Gama, sempre com o costumeiro respeito, discorda da decisão monocrática proferida e interporá os recursos pertinentes. O agravo, aparentemente do que decidido, for interposto dentro do prazo legal. Acredita-se que, prestado o esclarecimento devido, a decisão em questão será revista. Também informa que, conjuntamente com o recurso de agravo citado, foram ajuizados embargos à execução, suscitando, além da empenhorabilidade das ações, a nulidade absoluta do contrato assinado pelos antigos gestores em 2022. Então, o Vasco, além de dizer que fosse colocado o agravo no período certo, ele diz que está entrando para nem sequer pagar os 3,5 milhões de reais pelos serviços prestados por essa empresa de advocacia. Por quê? Olha só o que o Vasco alega. Uma vez que, celebrado em total desacordo com as regras estatutárias, então foi um contrato, à época, assinado completamente contrário ao estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama, ainda segue assinado apenas pelo antigo vice-presidente jurídico, que era o Zeca Bulhões, e prossegue quem efetivamente contratou o escritório autor da execução e, em tese, não pagou os serviços prestados, em valor superior a 3 bilhões de reais, aparentemente fora e acima do padrão de mercado. Então, o Zeca Bulhões foi o vice-presidente jurídico do Vasco. Ele contrata uma empresa de advocacia, ele assina o contrato, um contrato acima do mercado em que nenhum outro assinou, apenas ele. Olha que absurdo que acontecia no nosso Vasco da Gama, cara. E aí prossegue. O Clube de Regatas Vasco da Gama mantém a titularidade das ações da Vasco SAF e confia que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro irá rever a decisão. Por fim, a atual gestão do CRVG continuará combatendo de maneira irreputável, leal e transparente todos os atos já praticados ou que venham a ser praticados, sejam por quem for, de forma possivelmente indevida e que causem injusto prejuízo ao clube, inclusive buscando a responsabilização pessoal da autor de tais atos. Então, nitidamente, o Vasco vai atrás do Sr. Zeca Bulhões. Essa é uma das coisas vistas nesse processo de venda que vem à tona, né, porque aos pouquinhos as coisas virão à tona, que evidenciam mais do que nunca como esse processo de venda foi um processo muito esquisito, muito estranho, essa venda do Clube de Regatas Vasco da Gama. E a gente espera que a gestão Pedrinho caia pra dentro desses caras, caia pra dentro mesmo. É um absurdo como o tamanho do Vasco com essa responsabilidade tão grande. Enfim, a gente fica por aqui. Já já a gente volta aí com mais informações, teremos uma boa noite gigante, com muita notícia, muita novidade aqui no nosso canal. Então que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento, como nós sempre falamos aqui, é claro, né? Saudações, vascaínas! E aí 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 E aí